Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Sapezal, no estado do Mato Grosso, para verificar o andamento da colheita e o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Guarino Fernandes, ele que é delegado e conselheiro fiscal da ProSoja MT, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo José, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ok Guilherme, bom dia a você e bom dia a todos os nossos agricultores, em especial, né, começa a semana comemorando o Dia do Agricultor, né, é muito feliz participar dessa classe e eu acho que o país está nas mãos dos agricultores, parabéns a todos os agricultores do nosso Brasil. José Guarino, como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho aí na região de Sapezal, quantos por cento já foram colhidos e qual que é a expectativa para terminar os trabalhos por aí? Ah Guilherme, a nossa região aqui já está mais de 95% da área colhida e uma expectativa aí em torno de 120 e 118 sacas por hectare, né. Então é uma região que está terminando já praticamente, apesar que deve ter mais algumas quedas, que teve umas micro-regiões que deu um pouco de quebra na produção por falta de umidade do solo, falta de chuva, na verdade, né. Então nós devemos ficar aí acima de 75% de soja e milho por hectare no final aqui. Então, José, uma safra favorável e que aquela expectativa que a gente tinha de superar a média da safra passada vai se confirmando por aí, né? Ah, talvez, talvez um pouquinho a mais sim, né, um pouco a mais, né. Como eu te falei, tem algumas áreas que são as áreas mais, menos férteis, né, mas pega umas áreas mais listas, então talvez diminui um pouco, mas fique aí em torno de 115 sacos por hectare. E aí, José, como é que foi a pressão de pragas e doenças nesse ano? Foi um problema para o produtor aí da região ou foi uma situação mais tranquila em 2020? Ah, esse ano foi bastante atípico, né, bastante atípico, né. Tivemos problema de classificação na colheita do milho, o milho com alta qualidade, né, e isso também vem de encontro aí a um índice pluviométrico um pouco abaixo da média, né. Então, e logicamente a tecnologia que o produtor está utilizando. Olhando agora para a comercialização, como é que foram as vendas dessa produção? Ainda falta alguma coisa para ser negociada? Os preços foram bons? Que panorama a gente pode fazer das vendas dessa safra de milho aí na região? É, Guilherme, a comercialização, no momento, quem tem milho disponível, logicamente, é um momento muito bom, né, de valores oferecidos ao produtor. Mas nós tínhamos, a safra foi vendida muito antecipada, né. Tem muitos produtores entregando o contrato aí a R$ 23,00 fixado lá atrás, né. Então, dá uma diferença aí, tranquilamente, hoje, de R$ 10,00, R$ 12,00 a saca de milho hoje, quem tem milho disponível para ser comercializado. Mas ainda é uma pequena parcela que ainda tem esse cereal disponível para vender agora, né, José? Ah, é pouco, é pouco, viu, José? Pouco, realmente o produtor vendeu muito antecipado, como o IMEA já apontava, né, a média de comercialização acima da média e, como eu disse, são poucos que vão ter milho disponível aí para comercialização. Mas aí, José, esse patamar dos R$ 26,00 que você comentou, que foram fechados lá atrás, ele ainda assim garante uma rentabilidade nessa safra? É R$ 23,00, viu, Guilherme? R$ 23,00 tem contratos, né, lógico. É, na verdade, com o incremento da produtividade, né, o produtor vai ter aquela satisfação na hora de fechar a sua conta, né. Porque, na verdade, ele fez a fixação lá atrás já fixando alguns valores, né, fixando alguns custos deles, né. Então, realmente, o que sobrar, quem tem alguma coisa para comercializar, logicamente vai ter um lucro além do que aqueles que fizeram o contrato antecipado. E agora, com esse término da colheita do milho, que tipo de ações, que tipo de manejos o produtor aí de Sapezal deve realizar, pensando aí no próximo plantio da soja, para já deixar tudo preparado para a próxima semeadura? Ah, sim, a maioria dos insumos já estão sendo entregues aos produtores, né, que mais 45 dias aí abre o plantio, que é a partir do dia 15 de setembro, né. Então, o produtor realmente já está com seus insumos praticamente adquiridos e, logicamente, preparado para a próxima faixa. E aí, Lúcia, pelo que vocês acompanham nas previsões climáticas, vai ser possível plantar a soja já quando esse vazio sanitário terminar ou vai demorar um pouquinho mais para ter condições boas de plantio? Segundo as informações meteorológicas, né, Tradicionalmente, nossa região sempre planta abrindo vazio sanitário. Mas, segundo as previsões meteorológicas, esse ano parece que deve atrasar um pouquinho. Não sei se vamos conseguir dar partida da largada do plantio após o vazio sanitário, não. José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para a safra aí na região de Sapezal. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Ok, Guilherme. Um grande abraço a todos os nossos agricultores desse grande Brasil, especialmente nosso produtor de Mato Grosso. Um abraço, bom dia. É, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí na região. Muito obrigado. Ok. Esse, o José Guarino Fernandes, ele que é delegado e conselheiro fiscal da ProSoja MT, lá na região de Sapezal, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho. Segundo o José, mais de 95% das áreas já acolhidas em Sapezal, trabalhos avançando, devendo terminar nos próximos dias, e a expectativa de superar a média de produtividade registrada na safra passada. Os resultados até o momento ficam entre 118 e 120 sacas por hectare, mas essas últimas áreas devem perder um pouquinho na produtividade em função da falta de chuva em algumas micro-regiões lá do município. Então, a expectativa final de média de produtividade é a casa das 115 sacas por hectare, ainda assim superior ao patamar registrado em 2019. José Guarino também apontando que aqueles produtores que ainda têm um volume disponível para negociação aproveitam esse bom momento de preços, um momento de que a saca do milho vale entre R$10 e R$12 acima do que foi fechado lá atrás. Mas muita gente já tinha negociado com patamares ao redor dos R$23 a saca, um patamar que, apesar de mais baixo do que o que é apresentado hoje, ainda assim garante a rentabilidade, ainda mais aliado com esse acréscimo de produtividade. O José Guarino também destacando as ações do produtor já se preparando para iniciar o plantio da próxima safra de soja em cerca de 45 dias para o término do vazio sanitário, os insumos já chegando nas propriedades, tudo já comprado para o produtor, assim que tiver condições climáticas favoráveis, iniciar o plantio da próxima safra de verão lá na região de Sapezal, no estado do Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Música 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 Música